Hoje fiquei pensando no sonho que tive alguns tempos atrás Uma noite linda com muitas estrelas e a lua brilhar De repente um letreiro estava no céu a passar E foi tão ligeiro que não deu tempo de gravar Os nomes, mas sei que era de filhos de Deus Os que escreveram os livros sagrados seus Depois desse sonho, confesso que muito pensando fiquei E por várias vezes senti no vazio e triste chorei Senti um desejo dentro do meu coração Me segue Jesus e a Ele pede perdão Pelos meus pecados que tanto me escravizou Fazer um compromisso de servir só ao meu Senhor Peguei a cabeça, firmei os pés e decidi E para encontrar com Jesus depressa sair E é tão bom a paz que só Ele pode dar Tenha você também, vale a pena experimentar Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Jesus está te chamando, a porta vai fechar Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Mas ainda falta você Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Eu tenho certeza, você não vai se arrepender